E já se deu muito mal o Keirerson, você viu que já está sangrando o camisa número 9 do Cruzeiro. Um choque duro, um choque forte. E não foi nem cabeça com cabeça, foi outra parte do corpo do Ramon que atingiu o Keirerson. E mais uma vez nós temos essa cena de um jogador tomando uma pancada na cabeça, sangrou, parece que foi o cotovelo. Não deu a pinta de má intenção do Ramon. Tirou o Ralf e volta a bola no Charles, outra vez o Moutinho. Vai tentar mais um cruzamento para a área. Paulo André já estava na movimentação para cabecear o goleiro. Keirerson e na sobra um chute para o Júlio César tirar. Chute de longe, chute de fora, parecia que pretensiosa a batida do Fabrício. E ela dá uma tocada no chão para arrebentar a vida do goleiro. Bola do Wellington, de novo para o Everton, faz o cruzamento, Keirerson chegou, tocou, mas sem a direção correta mandou para fora. Foi uma grande oportunidade. Eu nunca assisto nessas bolas aí, casa. Dá para dizer que o cara perdeu o gol pelo jeito que foi. Agora chega o Vitor. O Willian tocou curto com o Danilo, fez a tabela, vai bater para o gol. Agora ele acertou o tom certo do chute. Caiu bem e fez a defesa o goleiro Fábio. Terceiro escanteio só do jogo e o primeiro para o time do Corinthians, que o Alex vai cobrar. Joga a bola para dentro da área, tentando o Paulo André. Cabeceou para o gol, Fábio! Um tapa na bola com a mão esquerda. Grande defesa do Fábio. Tinha endereço a bola do Paulo André. Chegou, dominou. Nem encarou o Everton, tocou atrás do Alessandro. Ele e o Marquinhos Paraná. Alessandro vai dividindo. Dividiu, foi uma dividida dura, forte, ficou no chão, se machucou o Everton, mas o lance pareceu absolutamente normal. Alessandro vai dividindo. A Bulham está na realização. A Bulham está na realização. Ai, 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 ai. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. Escoberão de uma mão, sobrou a bola para o automation dentro da área, saiu o Fábio, deu um tapa na bola ao goleiro. Olha o Willian, recebeu, tocou. Bruni Edson, Danilo, girou. Tem a chance do gol. Teria o Danilo demorado. Uma ameaçada. Ó, limpo. Não bateu. E aí ele bateu. Dos dois lados, quando sai na frente do goleiro, a bola tá fugindo um pouquinho. Tá complicando, não tá bem posicionado com o corpo. E agora o Wellington pediu. E não foi pelo pedido dele. E foi pelo tipo de falta mesmo que o Ramon levou o amarelo? Foi. Você vai ver na repetição que ele agarra. Agarrou pelo braço ali, deu um golpe. Derrubou o jogador do Cruzeiro. Cartão bem aplicado. Terceiro cartão amarelo dele. Kleber não joga contra o Internacional. Montijo. Lá vai ela. Tentou o capricho. O toque de cabeça do Léo. E a bola passa à direita do gol. O Corinthians vai a Porto Alegre pregar o Internacional. O Cruzeiro recebe o Atlético Goianiense. Olha a chegada do Corinthians. Boa bola pro Alex. Dominou. Invadiu. Tá dentro da área. Tentou o drible. Passou a bola entre as pernas do adversário. E Paulinho bateu. Pro gol. Paulinho do Corinthians. Puxou contra-ataque com velocidade o time do Corinthians. Do Lee Edson pro Alex. Veja como ele toca a bola. Ela passa entre as pernas do adversário do Charles. Paulinho chega. De frente pro gol. De primeira. Dá um taparela e manda pro fundo do gol. Paulinho camisão oito. Sete gols no campeonato. Outra vez o Montijo. E encara o Ralf. Tentou levar pro fundo. Fez o cruzamento. E o juiz vai marcar a penalidade máxima do Edson no Elber. E dá cartão amarelo pro Edson. Entendeu o árbitro que na hora do cruzamento. A movimentação do corpo do Edson pra cima do Elber. É ilegal. É irregular. É pênalti, Arnaldo. Não houve pênalti não. Foi um choque normal. O jogador do Corinthians não movimentou-se pra se deslocar o jogador do cruzeiro. E o juiz deu. Júlio César no gol. Montijo na bola. O argentino artilheiro do cruzeiro partiu. Pé direito. Bateu. Pra fora. Pra fora. O chute do Montijo. Perde o pênalti, Montijo. Cruzamento. Olha a chance do gol de empate. Júlio César. O Wellington ia atacar. O Ralf. Olha a defesa que ele fez na bola do Anselmo Ramon. Alguém dirá. Pô, foi em cima dele a bola. Mas você viu a distância, não? Não, foi mesmo. É. Mas a distância, a velocidade do cabeceiro. Se vai em qualquer lado, não dá pra ele pegar. Todo mundo comportou bem. Se vai estar todo mundo saindo desgastado aí, exaltado. Mas acho que essa é a alma que todo mundo tem que ter, né? Acho que tá chegando a reta final. A dificuldade vai ser sempre assim. Então tá todo mundo de parabéns aí pela entrega. Então tá todo mundo de parabéns aí pela entrega.